Oi gente, boa noite, a paz do Senhor. Bom, hoje eu venho trazendo um versículo pra vocês, que tem me ajudado muito nesse tempo de angústia, né, de pandemia, de caos. E fica em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Bom, esse versículo fala muito comigo, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e às vezes a gente meio que, a gente não pode, na verdade, deixar essa ansiedade, esse medo, tudo isso nos tomar conta. A gente tem que lembrar que a gente tem um Deus que zela e que cuida de nós, e que tem todo o controle do mundo em mãos. Então, a gente vê muita gente desesperada, muita gente que foi mandada embora, que tá passando necessidade, alguns que já se foram também, mas a gente não pode perder a nossa fé em Deus. A gente tem que lembrar que Ele existe, que Ele cuida da gente, e a gente tem que orar muito, e principalmente agora, nesse tempo, é que Deus tá provando, né, quem são os verdadeiros adoradores, porque agora não tem igreja pra estar em comunhão, não tem os irmãos pra estar ali, um dando força pro outro, agora é você e Deus. É agora que sua fé vai ser testada. Então, eu peço que a gente reforce, tenha o nosso momento com Deus, de ler a Bíblia, de louvar, de agradecer e orar, e pedir pra Deus ter misericórdia, né, e continuar nos guardando. E também, a gente, nós somos a estrutura da nossa casa, nós somos a coluna, e se a coluna abalar, toda a casa desmonta. Então, a gente tem que se manter firme, por mais que seja difícil, por mais que seja tempo de dor, a gente tem que se manter firme no nosso propósito, guardar a nossa fé e ajudar o próximo como a gente puder. E, no momento, como a gente não pode estar perto, o único momento que eu vejo a forma mais eficaz de a gente ajudar o próximo é orando. Orando, jejuando, continuando lendo a Bíblia e tendo fé nos dias melhores. Amém. Obrigada.